Boa tarde, Aldo Villela, e muito boa tarde aos nossos ouvintes. Amigos, amigas, esse pós-pandemia está tão confuso que até quando a gente recebe boa notícia, ainda fica uma dúvida se aquilo vai ajudar ou atrapalhar. Já pensou? Hoje, a gente acordou com a notícia de que a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, havia elevado para 3,2% sua estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2023, mesmo o patamar com o qual o governo passou a trabalhar recentemente. Essa perspectiva de que o ritmo dos negócios pode estar seguindo bem melhor do que esperávamos, foi confirmada ao longo da manhã com a publicação do IBC-BR, aquele índice que é chamado de prévia do PIB. O indicador de julho passado apontou o crescimento de 3,12% nos 12 meses anteriores, muito semelhante ao que se observou no ano passado e que também está sendo previsto para 2023. Essa é claramente uma boa notícia, porque estaríamos passando por um processo muito saudável de desinflação, ou seja, redução da taxa de inflação, ao mesmo tempo em que a economia não desaquece, a taxa de desemprego permanece como está ou até cai mais. Não dá para reclamar disso, né, Aldo? A dúvida que fica mesmo, e não é só no Brasil, é se a inflação seguirá ou não convergindo para a meta sem doses cavalares de juros. Por aqui, então, a pergunta é, com a economia rodando ao ritmo de 3%, a taxa de desemprego abaixo de 8% e a inflação próxima ao 5%, o Banco Central pode seguir cortando juros e reduzindo a dose desse remédio amargo contra a inflação? Lá nos Estados Unidos, a pergunta é ligeiramente diferente. Com o país crescendo ao ritmo de 2% ao ano, inflação caindo lentamente, mas ainda no patamar de 3%, 4%, o Fed vai segurar os juros em torno de 5% ao ano ou vai ter que aumentar ainda mais? Aldo, eu não tenho bola de cristal, você sabe, mas eu desconfio muito de quem faz afirmações como se tivesse, tá? Falando aqui do belo campus da UFRPE em dois irmãos, Aldo, eu deixo o meu abraço e até amanhã.